Houve um aumento da testagem e de casos confirmados da covid-19 nas unidades básicas de saúde em Caxias. Na UBS da Coab, na tarde dessa quarta-feira, dos mais de 20 atendimentos, mais da metade testaram positivos. Eu realizei mais de 20 testes, lembrando que a UBS Coab funciona com duas equipes, então se eu realizei 20 e poucos, a outra enfermeira também realizou essa mesma quantidade de testes. Dessas 20, em torno de 12, mais ou menos positivos. Esta senhora que buscou a unidade depois de quatro dias com sintomas, revela que tomou duas doses da vacina e acredita que por isso a situação não se agravou tanto, mas sente incômodos e por isso foi buscar ajuda. Eu senti uma gripe forte, espirrando, a garganta apertada e mesmo estava ruim demais, com a moleza no corpo. Sentia dor de cabeça, tontura, gastura o tempo inteiro. Estou até falando ruim e ficando cansada também. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a primeira, segunda, terceira e quarta dose estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde contra a Covid-19. Lembrando que a quarta dose é disponibilizada para pessoas com 40 anos ou mais e que tenham tomado a terceira dose. A gente tem visto um aumento significativo em virtude do aumento dos casos. Então isso fez com que a população corresse às unidades básicas para atualizar sua vacina. O município já conta com a quarta dose disponível para 40 anos ou mais nesse momento. Eu informo também que todas as UBS do município, elas permanecem abertas o dia todo, realizando testes em virtude do aumento dos casos. Então se você tem alguns dos sintomas, nos busque, porque todas as UBS estão realizando os testes e ofertando a vacina.